Professor, o juiz, ele presta atenção quando o advogado está lá falando? Às vezes me parece que o juiz não está nem prestando atenção. O juiz leva em consideração aquilo que é dito pela parte nos memoriais, por exemplo, ou ele nem lê essa peça? Mais uma vez, eu quero quebrar uma crença limitante que talvez você construiu. Meu amigo, não é porque você teve uma experiência ruim que todas as demais serão iguais. Não é porque às vezes em um processo que você participou, ou em dois ou em três, o juiz deu a impressão de que não estava nem aí para aquilo que você está falando, que você vai achar que todo mundo vai se comportar dessa forma. Olha, a maioria esmagadora dos juízes presta sim a atenção e leva em consideração aquilo que é dito no ato. Mas desde que você faça da forma correta. Não é porque o juiz não está olhando nos seus olhos quando você está fazendo a alegação final oral que ele não está prestando atenção. Eu raramente olho no olho. Geralmente eu fico anotando coisas importantes. Ou eu estou de cabeça baixa, mas eu estou ouvindo o que o advogado está falando, tá bom? Meu amigo, anota aí só. A alegação final bem feita é o rascunho da sentença.